Alô minha senhora aí do YouTube, vocês tá bom? Gente, o vídeo de hoje tá bom pra mais de vieta, eu tenho certeza que você vai amar. Então ó, presta atenção nessa prosa que tá muito boa. Enquanto isso, é claro, você já aproveita, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, que você não pode perder. Bom, vamos parar de papo porque o vídeo de hoje tá interessante demais, eu tenho certeza que você vai rir demais. Ó, um beijo, roda a vieta aí, compadre, se inscreve no canal. Eu vou falar pra você, rapaz, a vida é essa loucura mesmo. Imagina que é caipira, né, vem fazendo essas coisas. Sabe o Jão? O Jão. O Jão, então você vê como é que o pessoal acha que o caipira é bom, e o Jão provou que não tem nada a ver estranhando. Nós seríamos, nós seríamos espertos, ó. Demais, né? Você chegou um cara na Capitar e viu na casa do Jão duas gaiolas. Cada gaiola tinha um passarinho. Aí tinha um passarinho que só ficava assim, ó. Balangando? É, só balançando. E o outro, na hora que o cara ouviu, o passarinho só cantava. Batia as asas assim, o cara ficou impressionado. Chegou e falou, moço, faz favor. Falei, poisão. Falei, você vende esses passarinhos? Quanto é que você quer nesse galinho de Campinas? Falei, venda os dois. Falei, mas um é quietinho, né, só balança e fica assim, ó. Ah, esse não, esse não. Mas o outro é bom. Outro canto. Falei, gostei. Passarinho canta pro homem ver o passarinho regaloso. Aí começou. Aí ficou impressionado. Ele falou, quanto você vende passarinho que canta bem? Falei, esse eu faço 150 reais pro senhor. 150 cantor? É. Então, mas daí o cara pensou. Da cidade grande. Falei, espera um pouquinho que eu vou pensar. Aí o cara pensou, bom, passarinho que canta bem é 150. 150. O que não pia nada é mais? Barato. Mais barato. Aí o cara pensou, vou comprar o barato, ensino o passarinho a cantar, ainda ganha dinheiro em cima do caipira do passarinho. Aí o cara voltou. Aí o cara voltou, falou, faz favor. Você vai vender a minha? Falei, vou. É 150 o que canta bem, né? Falei, é. E o que não pia nada é quanto? É barato. Ele falou, não, esse é 300 real. Que? É o quê? Mas é o dobro do preço. Não, foi isso que o cara falou. Falei, não tô entendendo. Por que que o passarinho que não pia nada é 300 e o que canta bem é 150? E o que é que ele respondeu? Ah, não. É que o outro é compositor das músicas que o outro canta. Entendeu? Entendeu? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto